Ele, o homem, uma máquina, uma besta enjaulada É com ódio Naormina é muito bom, é o meu maior desejo Posso vozar pra c******* novinha do violão Fodinho Vou botar uma sequência de uma serpa powder É a sequência de uma serpa powder Bebeco, beco, tá tudo escuro, os vizinhos não entendem nada Bebeco, beco, tá tudo escuro, os vizinhos não entendem nada Faz só escutar o gemido, o barulho tá colocado Vai começar os pancaneta, hein? Colocada, 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 colocada Pode, 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 pode Faz só escutar o gemido, o barulho tá colocado Colocada, 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 colocada Colocada, colocada, colocada Colocada, colocada, colocada Salvati, cati, 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 cati Sai noきます, save om our friends won, senhor, as gracias Kati, 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 kati Ai, ai caral Tu vai se apaixonar, quando eu começo a voltar Tu vai se apaixonar, quando eu começo a voltar Alemão, não tem vez Aqui, é só porrada Vem puxar o Black do Planalto Brota aqui no Planalto Mas hoje eu sou o rei de serra Que tá na minha vara sem parar T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Trapinha do Soul de Crude Ela gosta que pega mesmo Pega de quatro, soca mesmo Vai começar a putaria Valida, rapaz Alemão não tem vez Moremão não tem vez Se não conhece, já ouviu falar Esse é o JM de Macaé Lançando só coro como sempre Coincidentemente vim pra ver voar Olhei pra ela, deu um match Ela jogou pro Kevin, doida, quer se empolver Ela falou que tá mal Que me pediu um chiclade E eu pensarei por quê? É sério, pode, sério Pode, 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 pode Sério, pode, pode Eu acho que isso é mais gigante Ela com a boca no meu Ela com a boca no bárbaro Eu acho que isso é mais gigante Ela com a boca no meu Sério, pode, pode Sério, pode, pode Deu meia noite e eu sumi O couro tá com Depois de meia noite Depois de meia noite Ali tá jamais Geral soltando fogo e eu fudendo Fode, fode O planeta Fode, fode Fode Geral soltando fogo e eu fudendo 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 Depois de meia noite e eu fudendo Recendo fogo e eu fudendo Cura soltando fogo e eu fudendo Alemão não tem peixe Aqui é só morrar Alemão não tem peixe Se botar a cara vai dormir de vez Bota o vidro de lança 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 Puxa o vidro de lança Porque acabou 한نا Alemão não tem vez, se botar a cara, vai dormir de vez Bota o vidro de limite, preocupada com o seu plan manager Balança e bafor tempo, bichos em bambina, p happen to me ja, p Reverte voltar do meu junto da futboleta Puxa o bambina, p' quer bafora um laço porque me encontrou Puxa 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 Oh, 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 oh